Olá, amigos! No dia 18 de abril, segunda-feira de noite, vou debater no curso de Atualização em Direito Contratual os principais acordos do STJ nos últimos meses, nos últimos anos, que impactam a advocacia. Os inscritos, além do grupo de WhatsApp, vão receber esta obra, Contratos em Espécie, que eu publiquei pela editora Atlas. Espero contar com a participação de vocês e que seja aproveitoso para todos nós. Grande abraço!